Música Todos são perfeitos, fará o Senhor Para o Senhor, para o Senhor Todos são perfeitos, fará o Senhor Na forma que Ele os criou Um simples carpinteiro um rei pode criar E uma simples moça em seu entrecarregar O rei de toda a terra que veio pra salvar O mundo inteiro libertar Todos são perfeitos, fará o Senhor Para o Senhor, fará o Senhor Sim, todos são perfeitos, fará o Senhor Da forma que Ele os criou Um moço tão franzino uma nação pode salvar De um povo tão maldoso que os quis escravizar A força em seus cabelos pode todos derrotar Pois Deus assim o quis usar Todos são perfeitos, fará o Senhor Para o Senhor, fará o Senhor Sim, todos são perfeitos, fará o Senhor Na forma que Ele os criou Um rapaz pequenino um gigante derrotou Com apenas uma pedra o polias derrubou Ele foi um grande homem na presença do Senhor E Deus tanto o amor Todos são perfeitos, fará o Senhor Para o Senhor, fará o Senhor Sim, todos são perfeitos, fará o Senhor Da forma que Ele os criou Música Até o grande peixe o profeta carregou Para levar o Evangelho para o povo transgressor Que se arrependeu e o profeta escutou E Deus assim os perdoou Todos são perfeitos, fará o Senhor Para o Senhor, fará o Senhor Sim, todos são perfeitos, fará o Senhor Da forma que Ele os criou Da forma que Ele os criou Da forma que Ele os criou